Deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019. Essa é a meta do Estado brasileiro. E para atingir este resultado, o governo pretende reduzir o consumo de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30%. Ampliar o número de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente em quase 18%. E envolver todos os ministérios por meio de políticas públicas voltadas para a orientação nutricional do brasileiro. Nós estamos propondo uma nova política. Nós temos várias novas ações que serão implementadas pelo ministério. Aplicativos que vão induzir as pessoas a controlar a qualidade da sua alimentação. Que vão induzir as pessoas a fazer a necessária atividade física diária. Vamos ter a orientação a ser dada nas escolas. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. A incidência é maior entre as mulheres, 59,8%. Entre os homens, 57,3%. Quando se fala de obesos, a situação é a mesma. Mais de 25% das mulheres em idade adulta no país são obesas, contra 17,5% entre os homens. O advogado Luciano Monti percebeu a importância de ter hábitos saudáveis no final da adolescência, quando estava com 98 quilos e já apresentava problemas de saúde. Foi um processo de reeducação mesmo alimentar. Não foi utilizado nenhum remédio, nenhuma cirurgia. Cheguei a pesar 98 quilos, hoje eu peso 74 quilos. Ainda acompanho, tenho acompanhamento hoje com o nutricionista. E na época foi muito bom, porque eu estava com excesso mesmo de gordura, estava tendo alguns problemas já inclusive de saúde. E aí foi uma recomendação muito boa. Histórias como a de Luciano inspiraram um grupo de auditores dos Correios, que criaram uma brincadeira diferente. Um bolão para incentivar a saúde e o hábito da alimentação saudável. A gente vê bolão para ganhar dinheiro, bolão para uma série de coisas, menos para melhorar a saúde. Então foi uma iniciativa inovadora e chegou no momento que realmente o grupo estava precisando. Eu tinha arritmia cardíaca durante alguns anos, fiz duas cirurgias, estou curada desde 2012, mas o médico estabeleceu que eu preciso fazer atividade física para fortalecer o coração. Então essa iniciativa eu achei interessante, participei, coloquei meu nome, me inscrevi, achei interessante porque todos colaboram. Voltei a fazer atividade física, natação e também acompanhamento de nutricionista, modifiquei aí a minha alimentação, buscando uma alimentação mais saudável e dentro de 40 dias perdi aproximadamente 10 quilos. Você vê no dia a dia que os seus treinos mudam, que a sua disposição muda, o seu sono melhora. Depois de tantos exemplos e números, até eu resolvi mudar. Uma boa caminhada é o início para a perda de peso e busca pela vida saudável. Vamos lá?